Outro ponto, Vossa Excelência também precisa ter mais respeito para comigo, eu exijo respeito, eu sou um homem que tem aqui, tá bem, eu exijo de Vossa Excelência respeito, tá bom? Então, respeito, eu nunca lhe dirigi Vossa Excelência de maneira desairosa, tá bom? Nunca defini Vossa Excelência de maneira, Vossa Excelência calado que eu estou falando agora, viu? O tempo é meu, calado que eu estou falando agora, viu? É calado aqui porque eu estou falando agora, tá bom? Então, você sabe que eu estou lhe respondendo, tá bom? E se eu quero ter ligação com o Navarro Carinha e Cachoeira, é você, tá bom? É você, viu? Tá bom? É você, que não tem argumento para poder discutir, rapaz, deputados, vamos respeitar a fala, a fala está com o convidado. nenhum, você não vem para o debate do MST, você desviou o foco porque você não tem argumento, você vai discutir outro tema, porque o tema que eu fui convidado para debater foi sobre o MST, você veio para a pessoa física, você fez aqui com ilações, calúnias e mentiras, tá certo? E Vossa Excelência não tem direito de se dirigir aqui a mim, não, tá bom? Tá certo? Carinha e Cachoeira é a relação sua, tá certo? Financiava no Pertela de Goiás, tá bom? Viu? Me respeita, nunca tive ligação com bandido, tá bom? Nunca tive ligação com bandido, tá bem? Ah, onde é que tá? Não existe a imprensa, não, é mentira, mentira, você é um mentiroso, 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 tá bom? Deputados, tá bom? Tá certo, tá bom? Você não vem a dizer aqui, tá certo? Calma, olha aí, calma, tá certo, Paulo? Você aqui não tem moral para se dirigir a mim, tá bom? Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa, tá bom? Não entre, você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras, tá bom? Eu, 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 papai, vamos lá, tá certo? Atenção, eu vou, porque eu derrubei as facções suas, a bandidagem, que eu derrubei a bandidagem toda, por isso que eu ando blindado, porque quem anda com carro livre no município e no seu estado, é porque é coniveito com a bandalheira, tá bom? Está encerrada a sessão.